Feliz Dia da Mulher Feliz Dia da Mulher Viva o Dia das Mulheres Aniversário, o mês da Mulher A YEP Women's Day to all the women in Angola Viva o Dia da Mulher Feliz Dia da Mulher Feliz Dia da Mulher para todas Feliz Dia das Mulheres Feliz Março Mulher Feliz Mês das Mulheres Viva Março Mulher Feliz Dia das Mulheres Feliz Dia da Mulher